Uma janela para a felicidade, parte 6 Capítulo 22 Na espiritualidade A reencarnação é uma lei da natureza que consiste no retorno do espírito à vida corpórea tantas vezes quanto necessário for em um corpo diferente do que possuía na vida anterior. É um dos princípios fundamentais da doutrina espírita e veio facilitar o entendimento de uma grande parte dos ensinamentos de Jesus, que permanecia velada até então. O número de encarnações varia de acordo com a rapidez ou lentidão com que caminha o espírito. Aquele que caminha depressa poupa as provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é infinito. Nancy permanecia em tratamento no Hospital Maria de Nazaré. Recebia diariamente a energia salutar de Tomás para amenizar a saudade que sentia de seus familiares que ficaram no mundo físico e equilibrar seu espírito na nova vida, na real vida do espírito. Nancy, disse Tomás, Tornando-o um tarefeiro de Cristo no trabalho edificante de amparar os que ainda não conseguiram enxergar a luz divina e se perdem na escuridão dos próprios pensamentos. Timidamente, Nancy questionou. Mas o que eu faço com esse desejo de voltar à Terra? Estar novamente ao lado de Clara das pessoas que eu amo? A saudade é justa, Nancy. Mas é preciso controlar esse sentimento, colocando-o num lugar adequado. Tudo no universo segue um roteiro, Obedece às determinadas leis que regem os seres e todas as coisas que estão inseridas na criação de Deus. É preciso aguardar e promover o conhecimento que desvém dessas leis que nos fazem pensar e agir de acordo com a lei de amor. O que quer dizer com isso? Que não se pode mudar os propósitos de Deus. Ele é o Senhor da vida, de todas as formas de vida. E as criaturas estão subordinadas à vontade daquele que as criou. Nancy ficou pensativa. Alguns instantes depois, olhou para si mesma e perguntou. Tomás, por que eu ainda continuo desse jeito mutilada? Sempre acreditei que, quando retornasse à pátria espiritual, meu corpo voltaria a ser perfeito, sem nenhuma deformidade. Por que isso ainda não aconteceu? Por que você ainda não permitiu? Espantada, Nancy respondeu. Não permiti. Mas é o que eu mais quero ser perfeita, sem essas anomalias que me prenderam durante tantos anos. Nancy, você só pode mudar seu corpo astral, ou seja, seu perispírito. Ele é subordinado à sua vontade, assim como mudar suas vestes. Como? Não consigo entender isso, pois é o que eu mais quero. Você quer. Mas não tira do pensamento sua deficiência, sua anomalia, prende-a em si mesma. Você se esconde nela como se ela fosse um escudo que justificasse sua inércia. Nancy, cada vez mais se surpreendia. Tomás, me explique. Nancy, já faz algum tempo que você chegou da Terra. Cumpriu com valentia a prova que escolheu ao reencarnar. Nessa questão, retornou vitoriosa, mas ainda não conseguiu se desligar dela. Apesar da energia salutar, que recebe diariamente, por meio de nossas mãos e da água que ingere, entrega-se à saudade, no desejo de voltar para junto das pessoas que deixou. Em nenhum momento sente em você o pensamento de se recuperar, ser útil ao seu próximo. Nunca pediu ao pai um trabalho com os inúmeros irmãozinhos que chegam em situações conflitantes, necessitando de amor e aconchego. Enfim, você não sai de dentro de si mesma. Aqui na pátria espiritual existe o trabalho edificante. Nenhum ser fica em meditação indefinidamente, pois até nosso pai cria incessantemente. Nada que é inútil, tudo está em afinidade com a lei do trabalho e do amor ao semelhante. Eu não sabia que podia trabalhar, afinal, o que posso fazer sendo como sou? Nasci. Seu corpo físico não existe mais, mas seu corpo astral sim, e somente você poderá reconstruí-lo. O que aprendi a deficiência, você já resgatou. Agora é preciso reconstruir seu perispírito. Por Deus. E como eu faço isso? Com seu amor direcionado ao Senhor. O pensamento nobre de agradecimento pela oportunidade recebida de quitar seus débitos do pretérito e o desejo firme de aprender, elevar-se pela lei do amor. Nasci ficou em silêncio. Meu Deus, como vou fazer isso? Sou ignorante quanto a essa minha nova situação, pensou. Imagino o que está pensando, Nasci, mas não deixe a angústia tomar conta de seu espírito. Entregue-se à prece e ao desejo sincero de ser uma tarefeira de Cristo. Preencha-se de amor real, queira e traga para si a generosidade e a bondade que levam à redenção. O resto lhe será acrescentado. Obrigado, Tomás, por cuidar de mim. Vou me esforçar para aprender de verdade tudo o que me ensinou. Quero ser útil aqui na espiritualidade. Não fui no plano físico, mas vou seguir suas orientações. Tranquilize-se. Tudo a seu tempo. Hoje você deu um grande passo rumo ao progresso e à sua perfeição perispiritual. Assim ele se afastou, deixando Nasci entregue aos seus pensamentos. Os pensamentos dos espíritos sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Eles podem, às vezes, permanecer por muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e eles veem as coisas mais claramente. É então que procuram os meios de se melhorar. Nasci conseguiu permissão para frequentar as palestras de Madre Teresa. Era levada gentilmente por Tomás que se tornara seu instrutor. Preste muita atenção, Nasci, no que diz sobre nossa irmã, diz Tomás. Encontramos as soluções nas palavras edificantes que soam em nosso espírito com a doçura do silêncio, que nos fazem refletir e desejar ir em busca do melhoramento espiritual. Não se esqueça que elevação se faz com perseverança, amor e disposição para o trabalho em favor do necessitado. Não vou esquecer, Tomás. Quero muito restaurar meu corpo e, posteriormente, conseguir permissão para auxiliar os irmãos que passam por dificuldades. Tomás gostou do que ouviu. Sabia que Nasci possuía os elementos necessários para adquirir a perfeição do corpo astral. Apenas ainda não havia se dado conta dessa possibilidade, mas sabia também que tudo segue o curso natural do aprendizado e Nasci ia em direção da projeção de si mesma. O tempo passou. O deslumbrante amanecer da pátria espiritual permitiu que os raios de sol aquecessem o quarto de Nasci, acordando-a para um novo dia de aprendizado. Nasci sentiu algo de diferente em si mesma. Sinto-me estranha, pensou. Teve desejo de se levantar e, ao tentar, levantou com naturalidade ficando em pé com facilidade. Sentindo suas mãos, apalpou-se e se surpreendeu ao notar que possuiu um corpo, braços e pernas como os outros. Meu Deus! Eu possuo um corpo! exclamou com gratidão. Ajoelhou-se e orou. Senhor, eu vos agradeço pela benção recebida. entrego-me ao vosso amor e peço-vos que me permitais ser uma tarefeira de Jesus, amando o meu próximo mais do que a mim mesma, desejando apenas ser a vossa criatura que, pecadora, saia em busca da própria retenção. Assim seja. A causa principal da dúvida sobre a existência dos Espíritos é a ignorância de sua verdadeira natureza. imaginam-se os Espíritos como seres à parte da criação, sem nenhuma prova de sua necessidade. Seja qual for a ideia que se faça dos Espíritos, a crença de sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. O Espírito é o ser pensante que sobrevive à morte. O corpo não é mais que o envoltório que ele abandona depois de usar, mas não segundo o envoltório a que chamamos de perispírito. Não podemos, pois, considerar o Espírito como uma simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para assemelhar-se às criaturas humanas. A partir daquele momento, Nancy se esforçava cada vez mais para desempenhar a tarefa que adquirira com os superiores. Assistia todas as tardes à palestra de Madre Teresa e sempre, ao deixar o grande auditório, recolhia-se para as suas meditações. Em um desses momentos de recolhimento, ela sentia o desejo de saber o motivo pelo qual retornar ao mundo terreno, levando em seu corpo uma mutilação tão acentuada. será que poderei ter acesso ao meu passado e, até a origem de prova tão severa, perguntou a si mesma. No momento adequado, saberá todas as respostas que ora aflinge na si. Respondeu Tomás se aproximando. Como sabe no que eu estava pensando, Tomás? Capitei seu pensamento pela telepatia. Um dia, você também saberá como fazer, assim como saberá plasmar uma roupa? Não acha que já está na hora? O que você está dizendo? Plasmar uma roupa para mim é isso? Sim. Podemos fazer isso pela força do pensamento. Pense com força no modo como gostaria de se apresentar. Confiando nas explicações de Tomás, Nancy se concentrou, orou com sinceridade, pedindo auxílio ao Mestre Divino e firmemente imaginou a roupa que gostaria de usar. Em poucos segundos, Nancy se viu vestida com simplicidade em uma roupa branca. Olhou admirada para si mesmo e exclamou, Tomás, quando estamos encarnados sequer imaginamos como a vida aqui na espiritualidade é fascinante. Realmente, Nancy, a mente humana não consegue vislumbrar um décimo do que é, na verdade, a vida após a vida terrena. Se conseguissem entender essa mágica, construiriam para si mesmo uma estrada de redenção que os traria com segurança ao reino de Deus. Mas entregam-se aos prazeres efêmeros da matéria, esquecendo que somente o que pertence ao Espírito os acompanha no retorno à pátria de origem. Percebendo que Nancy ficara pensativa, Tomás a interrogou. O que foi, minha amiga? Percebo que ficou tristônia, posso saber o que a preocupa? Não estou tristônia, Tomás. Apenas senti uma saudade muito intensa da minha família, especialmente de Clara. Gostaria de vê-los, afinal, já estou aqui há algum tempo e não tive ainda permissão para voltar à terra, ao meu lar antigo. Gostaria de saber a razão. Nasci. Creio que agora você poderá conseguir essa autorização, afinal, já conseguiu reestruturar seu corpo, sua vestimenta. Tudo isso é sinal de equilíbrio espiritual. Não nutre mais nenhum sentimento de tristeza, inconformação, enfim. Perceba o seu progresso espiritual. Isso quer dizer o quê? Que podemos ir até os superiores e pedir permissão para que você possa visitar seu antigo lar. Nasci iluminou seu rosto com um sorriso de alegria. Verdade. Você acha que consigo? Penso que sim. Quando podemos ir? Agora mesmo. Claro, o que mais quero é ver novamente minha família, saber como estão. Então vamos. Sim. Recebendo a autorização para descer ao orbiterreno, Nasci e Tomás acompanharam uma caravana que desceria a terra para receber um grupo de jovens que desencarnariam em um acidente. Nasci, querendo aprender cada vez mais, perguntou a Tomás por que Deus permitia que acontecesse o acidente que mataria tantos jovens se ele poderia evitar. Nasci, não é Deus quem está provocando esse acidente, mas o próprio homem que usa indevidamente seu livre-arbítrio. Repare na imprudência do motorista do veículo. Está completamente alcoolizado, sem noção alguma da velocidade que está atingindo. Preste atenção no grupo. A maioria vibra na mesma faixa, ou seja, fazem uso de drogas e álcool, perdidos na inconsequência e total leviandade. São eles mesmos que atraem para si o que os homens julgam ser fatalidade, mas na verdade não passa de uma irresponsabilidade que vai cobrar o seu preço. Todas as leis que regem o conjunto dos fenômenos da natureza têm consequências necessariamente fatais, isto é, inevitáveis, e essa fatalidade é indispensável à manutenção da harmonia universal. O homem que sofre essas consequências está, pois, em certos aspectos, submetido à fatalidade, em tudo quanto não depende de sua iniciativa. Assim, por exemplo, deve morrer fatalmente. É a lei comum a qual não pode subtrair-se e, em virtude dessa lei, pode morrer em qualquer idade quando chegar a sua hora. mas, se voluntariamente apressa a sua morte pelo suicídio ou pelos seus excessos, age em virtude de seu livre-arbítrio porque ninguém pode constrangê-lo a isso. A natureza tem suas leis fatais que lhe opõem uma barreira, mas há quem das quais ele pode mover-se à vontade. A fatalidade é o freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua e mais sabe que ele, mas jamais, é um entrave no exercício de seu livre-arbítrio no que toca as suas ações pessoais. Mas nem todos estão sob a influência do álcool, afirmou Nancy. Esses poucos serão devidamente protegidos pela permissão do plano maior. Retornarão os que devem retornar e serão amparados, retirados dos destroços sem que o espírito se dê conta do que aconteceu. os outros permanecerão ainda no plano físico porque não chegou o momento do retorno. E com os que estão alucinados pela droga, pelo álcool, o que acontecerá? Serão levados por espíritos que os acompanham há muito tempo Nancy, sem que nada possamos fazer. É a lei da afinidade. Tomás mal acabou de expor a Nancy quando ouviram um estrondo ensurdecedor. O ônibus que invadiu a pista contrária bateu de frente com uma carreta, restando apenas um amontoado de ferro retorcido. Mais uma vez, a imprudência do homem agia. Enquanto a equipe socorrista tomava as providências, Tomás encaminhou Nancy para o seu antigo lar terreno. Percebendo que ela ficara impressionada com a violência do acidente, afirmou Nancy, não se perca nesse sentimento. Agora é hora de usufruir o seu desejo de rever sua família. Entregue-se a essa alegria que lhe foi concedida, pois tudo na espiritualidade segue as leis do universo estabelecidas pelo Criador. Todos devem pagar seu débito de acordo com essas leis. Quando Nancy percebeu estava as margens do rio, cujas águas tantas e tantas vezes ficaram observando borbulhar, dando asas à sua imaginação. Vamos entrar? questionou Tomás. Sentindo-se um pouco trêmula, Nancy respondeu Vamos? A jovem sentia-se emocionada. Para ela tudo era muito diferente. Encarnada, não podia imaginar a vida tão atuante na espiritualidade. Seus pensamentos e sentimentos continuavam do mesmo jeito, vivos e presentes. Entraram na sala principal e encontraram com Silvia sentada em uma poltrona, completamente entregue a confecção de um casaquinho de tricô. Exibia em sua face a tranquilidade de quem espera feliz a chegada do neto. Nancy dirigiu a Tomás um olhar de interrogação. Sim, Nancy é isso mesmo. Clara está grávida e logo receberá em seus braços o filhinho que tanto espera. Nancy misturou em seu ser o sentimento de felicidade por sua irmã e ao mesmo tempo a sensação de que seria logo esquecida. Tomás percebendo aconselhou. Nancy não se entrega a sentimentos que vão lhe trazer angústia. A vida no plano terreno prossegue e aqueles que ficam precisam continuar sua trajetória. Isso não anula a lembrança e o carinho que sentem pelos que partiram. São mundos paralelos que se unem pela saudade que nada mais é do que o amor que ficou. A distância existe para os olhos e não para o coração. Nancy sinta o que sua mãe está pensando. Como faço isso? Tomás aproximando-se mais de Nancy levantou sua mão e emitiu energia permitindo que Nancy conseguisse sentir o que Sílvia pensava. Que pena que Nancy não está mais conosco. Ficaria tão contente com o sobrinho mas de onde estiver deve saber e vibrar pela felicidade de todos nós. um dia vou me encontrar com minha filha querida. Nancy se aproximou mais de sua mãe e depositou um beijo em seu rosto. Eu a amo mamãe. Nunca deixarei de amar todos vocês que são minha família atéína. Sílvia passou sua mão sobre o rosto e sentiu uma inexplicável paz em seu coração. Nancy ia perguntar a Tomás onde poderia encontrar Clara quando ouviu chegar cheia de pacotes. Mãe veja o que comprei para o bebê. Nossa filha comprou a loja inteira brincou Sílvia. Vamos até o quartinho dele tem uma surpresa para a senhora. Tomás e Nancy acompanharam Sílvia e Clara até o quarto do bebê. Mas este é o meu antigo quarto Tomás ele está lindo. Sim Nancy foi a maneira que Clara encontrou de homenageá-la. Veja. Mãe disse Clara entusiasmada. Olha na parede em cima da cômoda. Sílvia virou-se e mal pode conter a emoção de pendurado um lindo quadro com a foto de Nancy. Clara exclamou que homenagem linda você fez para sua irmã. Mãe Nancy jamais vai sair do meu coração. Ela estará sempre presente na minha vida de uma maneira saudável com o desejo que ela siga seu caminho de evolução rumo ao Criador. Também penso assim minha filha. Nancy era uma pessoa especial pena que demorei muito tempo para perceber isso mas Deus foi generoso comigo e tive tempo de me redimir e superar meus medos sendo a ela tudo o que merecia inclusive o amor que sempre senti por ela mas demonstrei de uma maneira equivocada. Ela sabe disso mãe. Tomás percebendo que Nancy emocionou-se mais do que devia convidou-a para se retirarem. Vamos Nancy isso já é o suficiente para acalmá-la e lhe dar a certeza de estar sempre presente no coração de sua família. Hugo Vilma Augusto eu não os vi seu irmão e Augusto estão bem seguindo a vida com dignidade e Vilma continua a pessoa generosa de sempre posso vê-la rapidamente. entraram no quarto de Vilma e ela sentindo a presença de Nancy pensou meu Deus tenho a nítida sensação da presença de Nancy se for verdade que está presente minha menina receba todo o meu amor e minha saudade que Jesus abençoe nesta nova vida dando-lhe força e fé para prosseguir rumo a sua evolução. Nancy abraçou Vilma emocionada ela ainda se lembra de mim Tomás claro Nancy o amor quando sincero não se esvai fica enraizado no coração de quem o sente você continua muito amada por sua família os dois mundos prosseguem em linha paralelas não podem se tocar mas continuam na mesma direção ou seja na direção de Deus Nancy agradeceu ao Senhor a oportunidade que recebia agora vamos Nancy vou levá-la para outro lugar outro posso saber onde vai saber vamos Nancy despediu de seus entes queridos e seguiu com Tomás que pela sua condição espiritual presenteou a todos com energia salutar seguiram rumo a novo endereço assim que chegaram Nancy reconheceu o local e espantada falou ao amigo mas aqui é a casa espírita onde estive muitas vezes é verdade e foi aqui que usando com sabedoria seus talentos comunicou-se com seus irmãos de fé entraram a reunião estava começando e para a surpresa de Nancy ela ouviu Jonas dizer meus irmãos vamos vibrar para nossa querida irmãzinha Nancy que tantas vezes nos presenteou com palavras de incentivo de fé dando-nos mostras da sua espiritualidade e confiança em Deus aceitando sua condição física como instrumento de retenção todos os presentes se compenetraram e direcionaram seus pensamentos para Nancy que completamente emocionada viu-se envolvida por pequenos flocos azulados e sentiu seu corpo astral se fortalecer ao término ela ouviu a oração generosa de Jonas e elevando seu pensamento a Jesus agradeceu o momento que vivia eles não se esqueceram de mim Tomás já lhe disse Nancy os sentimentos verdadeiros não se apagam você deu a eles o exemplo da conformação sem se entregar ao desespero e à revolta e o exemplo minha irmã é a maior lição que se pode oferecer mas existiram momentos em que fiquei muito triste e questionei minha condição de diferente quis ser igual a minha irmã talvez esse não seja um bom exemplo Nancy analisar nossas atitudes somente o nosso mestre Jesus é quem conhece a cada um de nós a nossa intenção nossas dúvidas nossos medos e somente ele possui o conhecimento da nossa alma e sabe que enquanto encarnados agimos como encarnados temos fraquezas muitas vezes nos enganamos mas sempre conseguimos superar outras tantas coisas você nunca contaminou sua alma com uma revolta contra o Criador e no momento em que a espiritualidade considerou adequado você se entregou ao mundo exterior de verdade e mostrou para muitos que na realidade o corpo físico não passa de instrumento para que o espírito possa se redimir dos seus enganos do pretérito Nossa Tomás ouvindo falar assim sinto-me mais confortável e feliz quero muito aprender e me elevar cada vez mais rumo a minha redenção de tempo ao tempo minha irmã todos temos muito que aprender o aprendizado é extenso mas gratificante pois ao longo do tempo vamos nos tornando mais generosos altruístas e passamos a entender que somente o amor pode nos dar a condição de verdadeiras criaturas de Deus nada é uma pátria espiritual tornamos-nos fracos quando permitimos que nossos pensamentos controlem nossas atitudes nossas ações porque na realidade forte é aquele que força suas ações para controlar seus pensamentos vencendo as tentações os desejos impuros os sentimentos menores de egoísmo inveja arrogância agindo sempre a favor do bem e do amor universal esse é o tarefeiro de Cristo o guerreiro que levanta a bandeira da fraternidade tão alto que nenhum mal pode alcançá-la capítulo 23 renovação de sentimentos mas um tempo se passou Nancy conseguiu autorização para auxiliar no trabalho de ajuda aos recém-chegados da terra jovens que como ela que tiveram de enfrentar deficiências no corpo físico fazia sua tarefa com muito amor com aqueles irmãozinhos que traziam em si mágoas tristezas e alguns muita revolta dedicava-se integralmente a missão que recebera por benção divina certa tarde encontrando-se com Tomás Nancy perguntou ao amigo Tomás não sei se procede minha interrogação mas porque após tanto tempo aqui na espiritualidade ainda não consegui saber a razão da deficiência que levei para o meu corpo físico você deseja conhecer sua encarnação passada é isso? sim porque nasci na terra com tamanha deficiência nasci posso lhe dizer que o espírito pode escolher o gênero de provas que deseja sofrer aí está o seu livre-arbítrio mas nada acontece sem a vontade de Deus porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo você quer dizer que fui o mesmo quem escolheu nascer daquele jeito? Deus lhe dá liberdade de escolha entretanto pode impor certa existência a um espírito quando este possui inferioridade ou má vontade não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso e quando vê que essa existência pode servir para o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação mas eu poderia tomar conhecimento da minha existência anterior e saber o que ocasionou essa prova que na realidade foi bem penosa para isso você precisa pedir autorização superior mas onde devo pedir? vou levá-la até o departamento de reencarnação lá poderá ter sua resposta seguiram juntos até o local na cima eu podia segurar a ansiedade que tomava conta de seu espírito abrigava em si uma mistura de sentimento que na verdade não saberia dizer qual a dominava mais se o desejo de conhecer seu passado ou medo de saber quem fora logo na entrada encontraram o Florencio responsável pelo departamento Tomás que prazer revê-lo que eu traz aqui em poucos segundos Tomás colocou a par do desejo de Nancy mas ela já possui autorização para esse procedimento ainda não quer justamente saber onde conseguir Florencio olhou bem para Nancy e lhe disse vou verificar a possibilidade afastou-se por uns instantes e ao retornar disse com um sorriso autorização concedida pode ser agora? perguntou Nancy ansiosa não será preciso um preparo para que não haja nenhum contratempo como desequilíbrio por exemplo volte daqui a três dias será suficiente nesse período entregue-se a oração para tranquilizar seu espírito que percebo está bastante agitado é a ansiedade irmão eu sei essa é a razão de esperarmos um pouco até a irmã se preparar para voltar ao seu passado despedindo-se de Florencio Tomás e Nancy se retiraram sentindo em Nancy uma profunda angústia Tomás perguntou irmã sente-se preparada para conhecer os fatos de sua existência pretérita? não sei se preparada mas muito ansiosa mas muito ansiosa e desejo de saber o que fiz para gerar minha condição física nessa última encarnação nem sempre agimos como imaginamos Nancy todos nós passamos por momentos de severo engano erramos e nossas atitudes não raro não são compatíveis com as leis de amor é nesse momento de leviandade que semeamos sementes que darão frutos de dor o que você quer me dizer que deve se preparar entregar-se ao amor de Jesus clamar por auxílio para não se desequilibrar pois isso ocasionaria uma queda emocional importante Nancy sentiu-se amedrontar mas Tomás preciso saber quem sou na verdade o que fui capaz de fazer para ter tido uma prova difícil enfim não quero carregar a incerteza quero me tornar um ser inteiro pleno entregar-me ao verdadeiro amor para prosseguir na minha redenção e como conseguir isso se não exterminar a dúvida e o receio de novamente me jogar na mesma inconsequência do passado você está certa os amigos espirituais vão prepará-la para suportar seu mergulho no passado entregue-se a oração e confie na proteção do nosso mestre separaram-se Tomás foi cumprir suas tarefas e Nancy dirigiu-se ao lago azul onde costumava ir em seus momentos de descanso ali se entregou plenamente a prece Senhor ilumina meu espírito para tua luz que eu consiga sentir o teu amor direcionando-me para a redenção que eu saiba suportar o peso dos meus enganos do passado e junto a ti me entregar ao amor pleno sem máscaras que eu consiga crescer em espírito para me aproximar de ti fortalece-me e permite que eu conheça a mim mesma e por meio desse conhecimento me torne melhor confio na tua infinita bondade é por esse motivo que eu venho buscar em ti a paz para o meu espírito e o alento para minha dificuldade por tudo isso suplico-te recebe minha prece fortalece-me e ampara-me auxilia-me a enxergar a tua luz radiosa que mesmo na minha escuridão do passado iluminou meus passos no caminho da minha redenção e agora que eu saiba aproveitar a oportunidade de poder enxergar através da janela que se abre para minha felicidade reencarnação é a maior prova da justiça divina a oportunidade que Deus através de sua infinita bondade e sabedoria nos concede para que possamos resgatar as nossas dívidas saudar os nossos compromissos com o mundo espiritual desculpar-mo-nos perante as pessoas os irmãos que prejudicamos em vidas passadas todos os nossos atos praticados por pensamentos palavras e obras em vidas anteriores acarretam para nós venturas ou desgraças na proporção do bem ou do mal que deles resultou portanto os seus efeitos vão posteriormente atuar na felicidade na vontade nos desejos ou no caráter do homem em vidas futuras esta é a lei do karma quer dizer a lei da causa e efeito os três dias esperados por Nancy passaram lentamente diante de sua expectativa ao entrar no departamento da reencarnação ela sentiu em seu âmago que a partir daquele instante iria se encontrar saber na verdade quem era o que fora capaz de fazer para se comprometer tão fortemente ao ponto de lesar seu perispírito Florencio acalmando a disse minha irmã agora o importante é se entregar a fé e a confiança em Jesus a permissão foi concedida e isso quer dizer que você está apta a suportar a revelação da sua história pretérita aceite a revelação como uma grande bênção para o seu progresso e use a seu favor lembrando que conseguiu retornar vitoriosa e é isso que conta Tomás completou Nancy mantenha-se conectada com o plano maior permaneça com seu pensamento voltado para o divino amigo esse é o caminho tudo pronto Nancy estava acomodada em uma grande sala de projeção tendo ao seu lado Tomás que emitia energia salutar para aquele espírito que estava prestes a tomar conhecimento de seus erros e enganos do passado o filme de sua existência pretérita teve início muitos anos atrás Nanda uma jovem de 20 anos percorria com arrogância a cocheira onde permaneciam lindos cavalos de raça que significavam para ela um sonho sua expressão era demorada e crítica olhava cada detalhe nos pelos dos animais e o menor descuido cometido pelos tratadores era motivo de severa punição como vocês são lindos dizia acariciando cada um a maneira arrogante e orgulhosa como se dirigia aos empregados da fazenda de seus pais tinha total aprovação de sua mãe que via nessa atitude um comovente apego aos animais embora seu pai reprovasse o excessivo orgulho de sua filha esta continuava altiva senhora de tudo e de todos como se o mundo lhe pertencesse era odiada por todos os empregados que temendo suas reações obedeciam a ela cegamente sem dizer nenhuma palavra certa manhã ao fazer sua inspeção diária percebeu em um dos animais um pequeno ferimento que dava a impressão de ter sido fruto de uma agressão cega de ódio ela chamou o responsável e exigiu que explicasse o motivo da agressão senhora não tive a intenção de machucar o animal mas fui obrigado a dar levemente com o chicote pois foi a única maneira de acalmar sua fúria não sei o motivo pelo qual ele ficou tão agressivo mas não tive saída e o que faz você pensar que se acalma o animal batendo nele eu não sabia o que fazer exclamou amedrontado o empregado fez o que não devia se não sabe cuidar de animais porque está trabalhando com eles porque foi aqui que me mandaram ficar e eu apenas obedeci a ordens você não tem a menor noção do que seja cuidar de animais é um incompetente e pelo que vejo não presta mesmo para nada talvez seja melhor mandá-lo embora porque empregados como você tem de ser jogados no lixo o rapaz indignado revoltou-se com a impulsividade sem se controlar levantou o braço para agredi-la outro rapaz aproximando-se rapidamente segurou sua mão impedindo-o de cometer o ato agressivo Nanda completamente irada e descontrolada gritou raivosa corte os braços e as pernas desse infeliz para que ele jamais possa levantar a mão para mim ou agredir um animal essa frase causou espanto em todos os que se aproximaram foram atraídos pelos seus gritos senhora não é motivo para tanta punição aquele que disser uma palavra em favor desse infeliz terá a mesma sorte portanto apenas me obedeçam o rapaz aproveitando a confusão que se instalara montou no cavalo e saiu em disparada em seguida obedecendo as ordens de Nanda dois empregados foram a caça do fugitivo que em pouco tempo se viu amordaçado e vítima da crueldade da jovem seus braços e suas pernas foram decepados cruelmente e os gritos de dor ecoavam pelos ares isso é pra você nunca mais levantar suas mãos para um superior muito menos fugir de uma punição merecida seus pais chegaram naquele momento e se espantaram ao ver tanta crueldade vinda da filha levaram o empregado ao hospital da cidade para que fosse atendido e salvo o que aconteceu após meses de internação retornando à fazenda ele foi colocado em um quarto onde passou o resto de sua existência amargando a solidão por não suportar os olhares de repugnância com a desfiguração de seu corpo físico nesse ponto Nancy não suportou mais por favor irmão Florencio não suporto mais não posso crer que fui eu sou esse monstro pelo amor de Jesus poupe-me até ela se apagou Nancy tomava conhecimento de como exatamente plantar a semente de sua deficiência trouxera para si o que cruelmente infligir ao semelhante com receio perguntou a Florencio sinto-me muito mal ao ver meus pais que são os mesmos dessa minha última existência terrena sim eles pediram para tê-la novamente como filha pois foram responsáveis por não terem direcionado você para o bem estipando seu orgulho excessivo sua arrogância enfim acharam que falharam como orientadores e foram inseridos na mesma prova de recuperação pode me explicar melhor Tomás claro todos os males tem seu princípio no egoísmo e no orgulho os pais devem se empenhar em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas muitas vezes os pais fazem tudo o que podem para o desenvolvimento moral de seus filhos mas não se saem bem porém a consciência deles está tranquila mas se falham como foi o caso dos seus pais que aceitaram passivamente suas atitudes inconsequentes lhes é permitida nova encarnação para agirem com sabedoria e repararem a tarefa mal feita por essa razão eles pediram para recebê-la como filha e ajudá-la a se reerguer no progresso da moral cristã e Clara qual o envolvimento que tivemos porque a afeição que sentimos uma pela outra é tão forte Clara é um espírito evoluído na si foi ela quem a recebeu e orientou após o tempo que você passou nas zonas de sofrimento por ocasião do seu retorno ao mundo físico solicitou ao pai permissão para acompanhá-la a fim de auxiliá-la a suportar a difícil prova que iria enfrentar como sua irmã mais velha conseguiu dar-lhe o que precisava carinho e atenção mostrando-lhe o amor sincero e pleno ela era a luz que tocava seu coração e foi por meio dessa influência dessa energia salutar que a envolvia diariamente que você conseguiu sair de seu mundo e se integrar no mundo de todos Nancy permaneceu em silêncio por instantes e Hugo porque nunca tivemos tanta ligação apesar de sermos irmãos ele nunca se aproximou muito de mim e eu nunca fiz questão de que isso acontecesse Nancy Hugo é o empregado que você mutilou no passado apesar de tê-la perdoado e querer se envolver novamente em sua história sentia sem que nada fizesse para isso ou entendesse porque acontecia um pouco de aversão a você em razão do resquício de mágoa que ainda está gravada em seu espírito apesar disso ele luta bravamente para limpar os miasmas da dor que na sua inconsciência provocou o receio de se aproximar mais de você a prova nunca é dada acima das forças daquele que a pede não é permitido senão aquelas que podem ser cumpridas graças ao pai todos estão seguindo com passos seguros o caminho da redenção quando reencarnamos devemos manter a atenção voltada para o objetivo de fazer a encarnação presente dar certo não desperdiçar a sagrada bênção da nova oportunidade de recomeçar esta é a alegria que o senhor concede a todas as criaturas sempre poder recomeçar você está se sentindo confortável perguntou florêncio sim um pouco triste envergonhada mas ao mesmo tempo aliviada por saber onde errei e o que alimentei em meu ser que me jogou no lamaçal da imprudência e da dor agora sei que devo me esforçar para renovar meus sentimentos prestar mais atenção nas coisas que devo aceitar ou não olhar para o meu semelhante como se olhasse para mim mesma enfim existir dentro da criação de Deus como ele espera que eu exista muito bem nasci retrucou florêncio compreender o amor em sua forma mais altruísta é positivamente caminhar em direção a luz obrigada florêncio disse nasci sem perder a emoção agora livre das dúvidas que me atormentavam estou pronta para ser uma pessoa melhor despedindo-se de florêncio seguiu tomás percebendo o silêncio que a envolvia tomás perguntou então minha amiga sente-se satisfeita só uma pergunta tomás pode ser sim quanto ao meu pai por que ainda não me encontrei com ele nasci nada na espiritualidade acontece ao acaso tudo segue um planejamento para as coisas acontecerem é preciso que haja benefícios para os envolvidos uma razão maior que apenas curiosidade se ainda não aconteceu é porque não chegou o momento mas nosso encontro poderá acontecer provavelmente sim no momento em que o plano superior considerar adequado para ambos a partir daquele dia nasci sentiu-se mais fortalecida entregou-se ao trabalho fraternal e passou a dedicar-se inteiramente aos irmãozinhos que chegavam da terra assistia com assiduidade às palestras de Madre Teresa e mergulhou verdadeiramente no amor de Jesus escolher o caminho do amor e da bem-aventurança e em nada fazia lembrar o espírito orgulhoso e egoísta do passado tornar-se branda e amorosa e vivenciava as palavras de Jesus com humildade em certas ocasiões a lembrança de seus erros vinha nublar seus pensamentos nesses instantes ela recorria a oração para retomar seu equilíbrio aprendera que se deve agir mais do que pedir pois por meio do esforço do trabalho e da entrega plena ao amor universal atraímos a energia que nos equilibra e nos faz merecedores do amor de Deus tornar-se hábito ir ao entardecer as margens do lago azul onde se entregava a meditação em uma dessas tardes foi surpreendida pela presença de Tomás que expressando alegria disse irmã quem veio vê-la veja Nancy deparou com a figura amada daquele que fora seu pai no orbe terrestre pai exclamou emocionada há quanto tempo desejava vê-lo Bernardo aconchegou em seus braços filha querida acompanhei sua trajetória desde sua chegada à espiritualidade e graças ao nosso pai percebi feliz o seu progresso desejava tanto me encontrar com o senhor eu sei mas tudo acontece no momento adequado este é o momento do nosso encontro portanto vamos agradecer a Jesus por esta bênção Tomás disse a Bernardo diga a ela a razão desse encontro irmão Nancy olhou surpresa e questionou algum motivo especial sim minha filha recebemos uma bênção especial vamos com Tomás e a equipe da reencarnação até nosso antigo lar terreno para acompanhar de perto a felicidade de Clara e Augusto não estou entendendo foi Tomás quem explicou Nancy hoje Clara e Augusto vão receber em seus braços o filho tão esperado e foi permitido a você e Bernardo presenciarem esse momento de intensa alegria de seus familiares que permanecem na terra a emoção foi intensa Tomás logo interveio mas para isso Nancy é preciso que fique tranquila e não permita que sua emoção a desequilibre o momento é de felicidade portanto usufrua essa oportunidade com tranquilidade e paz tem razão Tomás desculpe acho que foi a surpresa de encontrar meu pai e poder presenciar a felicidade de Clara e Augusto quando iremos perguntou Bernardo agora mesmo a equipe está nos esperando os três seguiram ao encontro dos irmãos responsáveis pela encarnação do espírito que entraria no plano físico para cumprir como filho de Clara e Augusto os planos de Deus capítulo 24 uma nova luz a partir do instante que Clara avisou sua mãe Vilma que o momento tão esperado havia chegado a deliciosa confusão se instalou na casa de Silvia que acompanhada de Vilma corria de um lado para o outro sem ir para lugar algum a aflição misturada com a euforia diante da expectativa da chegada do netinho tão desejado impediu o raciocínio de Silvia meu Deus o que eu devo fazer Vilma perguntou preocupada mãe faça alguma coisa possível avise Augusto e me leve para a maternidade disse Clara divertindo-se com o descontrole da mãe claro é isso Vilma arrume as coisas de Clara enquanto aviso Augusto e Hugo vamos levá-la para a maternidade e lá encontraremos com eles Tomás Nancy e Bernardo acompanhavam tudo de perto pedindo por meio da prece a proteção de Jesus tudo dará certo Tomás perguntou Nancy apreensiva sim tudo sairá conforme o estabelecido pelo plano maior logo Clara estará com o filho nos braços vamos acompanhá-los quando o espírito deve-se encarnar num corpo humano em via de formação um laço fluídico que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito ligam ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção à medida que os germes se desenvolvem firma-se o laço sob a influência do princípio vital do germe o perispírito se une molécula a molécula ao corpo que o forma quando o germe está inteiramente desenvolvido a união é completa e então ele nasce para a vida exterior no decorrer de duas horas Silvia ao lado de Vilma Augusto e Hugo ouviu pela primeira vez o som do choro do seu netinho Marcos chegou ao mundo físico em meio às lágrimas e sorrisos de felicidades daqueles que seriam seus companheiros de jornada no plano terreno mãe disse Clara emocionada é o meu filho ele é lindo filha assim como você e Augusto papai e Nancy de onde estiverem devem estar felizes mãe sei que vão proteger meu filho papai sempre quis ter um neto com certeza Clara disse Vilma eles devem estar mais próximos de nós do que podemos imaginar e felizes com sua realização de se tornar mãe Nancy sentiu em seu espírito o amor de seus familiares por ela e dirigindo-se a Tomás disse Vilma pode perceber nossa presença sim ela é sensitiva não nos vê mas sente nossa presença por meio da energia de amor que emitimos este é um dos momentos em que os dois mundos se entrelaçam porque o amor está no ar pleno de força e verdade respondeu Tomás o instante mágico foi interrompido pela presença de Janete que entrando impetuosamente no quarto foi logo perguntando a criança nasceu perfeita diante dos olhos surpresos que os presentes dirigiram a ela continuou desculpem desculpem mas embora possa achar uma leviandade a minha preocupação posso lhe garantir que não é afinal vocês já tiveram a experiência de ter na família alguém deficiente e saibam que é muito difícil para todos quebrando o silêncio que se impôs Augusto respondeu abalado tanto quanto Clara mãe não existe outras perguntas para serem feitas outras preocupações como por exemplo se mãe e filho estão passando bem Augusto agora o mais importante é saber se essa criança nasceu perfeita sem nenhuma deficiência se isso aconteceu vamos dar graças a Deus pois é um problema menos para todos a senhora não se importa nem comigo nem com nosso filho dona Janete o importante é não ter de dizer aos seus amigos que tem um neto deficiente não é isso pois fique sabendo que nosso filho é perfeito sim e mesmo que não fosse seria amado da mesma forma ele é fruto do nosso amor e o que peço a Deus é que ele tenha também a perfeição da alma porque é o que mais importa para o progresso espiritual do homem ele não muda pensou Nancy a ela só importa a aparência vive na ignorância espiritual não deixe que a inconsequência dessa irmã desequilibre Nancy você está forte o suficiente para não se deixar atingir pense em seus entes queridos e ore pedindo saúde e tranquilidade para sua família terrena é isso mesmo minha filha concordou Bernardo agora é o momento de emitirmos energia salutar para todos mas dona Janete continuou com os mesmos conceitos não consegue enxergar além da matéria estou surpresa pois nos últimos anos de minha permanência na terra ela parecia me aceitar conversávamos pensei que tivesse entendido minha condição agora vendo-a ouvindo-a falar sem nenhum sentimento maior que não seja o receio de ter em sua família um ser fisicamente deficiente percebo que tudo não passava de uma faça na realidade ela nunca me aceitou ou nutriu por mim um sentimento generoso via-me palavras vãs coisas que não sentia enfim usou-me para se aproximar mais de seu filho e da minha família mostrou-me o que na realidade não era e nunca foi nasci se você prestar bem atenção perceberá que esta irmã não possui em sua essência nada além de futilidade não sabe o que é generosidade ou amor ao próximo mas como ensinou o nosso mestre colhemos apenas o fruto de nossas sementes agora é o momento de retornarmos à colônia estão todos em paz vamos deixá-los entregues à felicidade conquistada Clara sentia-se incomodada com a presença de Janete Augusto percebendo a ansiedade de sua esposa pediu a mãe que se retirasse alegando que Clara necessitava de repouso a contra gosto Janete se retirou levando mágoa em seu peito você viu Pedro como nosso filho me tratou disse ao marido sou avó queria ficar ao lado do meu neto entretanto fui impedida por meu próprio filho Janete você foi infeliz em seu comentário atingiu sentimentos de Clara e Augusto precisa aprender a ter mais prudência ao se dirigir às pessoas respeitar seus momentos suas emoções enfim ser mais generosa ora Pedro eu sou uma pessoa verdadeira franca não finjo que não sinto por tudo isso incomodo tanto mas quando você se aproximou de Nancy elogiava a inteligência dela imaginei que havia superado essa questão mas vejo que me enganei o que você queria que eu fizesse ou fazia isso ou me distanciava cada vez mais de Augusto nosso único filho e você ainda se julga verdadeira analisa e julga as pessoas sem que tenha conteúdo de bondade em seu coração a bondade real é aquela que ajuda e educa exemplifica pelo comportamento reto faz-se lição viva de elevação moral assim tem credencial para negar quando necessário admoestar e corrigir os meses que se seguiram foram de grande felicidade na residência de Silvia Marcos se tornaram o centro das atenções de todos encantava com suas gracinhas infantis era uma criança saudável e inteligente a casa de Silvia voltara a exibir alegria e tranquilidade que somente se nublava com a saudade que sentiam-se de Bernardo e Nancy mãe disse Clara seria tão bom se tivéssemos o papai Nancy aqui conosco a felicidade seria completa filha aprendi nesse tempo todo de ausência que a distância não consegue anular o sentimento sincero seu pai Nancy permanecerão em nosso coração até o fim de nossos dias aqui na terra porque o sentimento que nos une é verdadeiro tão verdadeiro e pleno que nos faz libertá-los para seguirem o caminho da própria evolução a senhora tem aprendido muito nas reuniões da casa espírita não mãe sim aprendo muito com essa doutrina consoladora que nos mostra a verdade espiritual e o caminho da redenção hoje eu sei que nenhum de nós é inocente trazemos em nosso currículo espiritual muitos erros cometidos no passado julgamos não merecer nenhum sofrimento todavia não sabemos o que fizemos para atrair para nós a dor em algum lugar de estar a ação que motivou a reação da dor portanto devemos ter Jesus no coração sempre confiar na providência divina e reformular nosso íntimo nos aproximando mais do criador é vejo que a senhora assimilou bem os ensinamentos da doutrina espírita e fico muito feliz com isso mãe pois está mais serena generosa enfim mais cristã mais mamãe as duas sorriram acho que entendi o verdadeiro significado da palavra cristão Clara disse Silvia é bem mais profundo do que eu pensava como assim mãe o senhor Jonas explicou-me que o que faz na verdade um homem ser cristão é a sua obra é o seu trabalho construtivo é a sua crença nos ensinamentos do evangelho é a sua força para defender a palavra de Deus por meio do seu amor às virtudes praticando-as Vilma entrando completou o pensamento de Silvia ser cristão dona Silvia é estar no mundo plantando as flores da fraternidade é estar atento às necessidades de um irmão que sofre é amar ao próximo como a nós mesmos assim ensinou Jesus é algo mais sublime do que apenas bater no peito passar o dia orando e nada fazer para se tornar melhor quanto maior a fé menor a possibilidade de cair porque a prática sincera dos ensinamentos de Cristo é a única estrada que está aberta para alcançarmos a glória de estar com os justos e bem-aventurados no reino dos céus devemos lembrar que Deus é nosso Pai e por esse motivo não estamos sozinhos se nosso coração se abrir para o Criador a leve brisa da bênção divina acalmará nossas angústias e nos dará forças para prosseguir na certeza do amparo divino muito bem Vilma vejo que você é realmente uma aprendiz do Evangelho de Cristo tento ser e fazer o melhor possível clara não raro vejo-me caindo em minhas próprias armadilhas mas tento me proteger de mim mesma com a prece amai os vossos inimigos fazei bem ao que vos tem ódio e orai pelo que vos persegue e caluniam para ser desfilhos do vosso Pai que estás no céu o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus e vira chuva sobre justos e injustos porque se vós só amais o que vos amam que recompensa veio de ter clara assustou-se com a chegada de Augusto em uma hora que deveria estar no escritório você em casa essa hora o que aconteceu Augusto perguntou deixando transparecer preocupação clara aconteceu uma desgraça pelo amor de Deus o que foi meus pais sofreram um acidente de carro e foram levados para o hospital ainda não sei como estão vim buscá-la para irmos até eles podemos ir claro deixando Marcos aos cuidados de Vilma ela seguiu o marido com Silvia sabe alguma coisa a respeito de como foi o acidente Augusto ainda não dona Silvia não sei nada a respeito apenas que foram levados para o hospital nada mais estou muito nervoso não há de ser nada grave se Deus assim o permitir ao chegarem foram direto ao pronto atendimento onde receberam a informação de que o pai estava sendo atendido seu estado era delicado mas não corria risco de morte ao contrário da mãe que não tivera a mesma sorte sua perna fora esmagada entre as ferragens do veículo foi necessário fazer uma cirurgia de emergência existiu o risco de ter de amputar a perna esmagada do joelho para baixo ao ouvir a palavra amputar Augusto se descontrolou e disse irritado o senhor quer dizer que será preciso cortar a perna de minha mãe é isso pacientemente o médico que eu atendi explicou a necessidade do procedimento para protegê-la de um mal maior sem argumento para contradizê-lo Augusto autorizou o procedimento sentindo-se abatido sentou-se ao lado de Clara e chorou como uma criança Augusto disse-lhe a esposa carinhosa agradeça a Deus por eles não terem morrido pelo que me disseram o acidente foi de intensa gravidade se para salvar a vida de Dona Janete o preço é a perda de uma perna lembre-se de que a vida vale mais que isso Deus está dando a oportunidade para que ela permaneça aqui com vocês se o preço é esse Deus sabe a razão a vida é um bem precioso e não devemos desperdiçar a oportunidade que nos é dada pelo Criador Clara você deve saber o que isso vai causar em minha mãe que nunca aceitou qualquer deficiência seu sofrimento será enorme acredito que sim meu amor mas ela acabará aprendendo que devemos amar a vida em qualquer situação porque sempre vale a pena viver e a vida não perde o encanto quando nosso coração abriga o amor de Deus se eu bem conheço minha mãe ela vai me culpar por ter dado autorização sei que jamais vai me perdoar Augusto você fez o que deveria ser feito para salvar a vida de sua mãe agora os sentimentos que ela brigar somente ela poderá resolver vai ter de aprender a respeitar o semelhante que luta para superar suas limitações às vezes Deus nos coloca em situações iguais as que repelimos por meio do nosso orgulho para que possamos aprender a humildade entender a dor alheia enfim nos tornarmos pessoas mais mansas tudo é um aprendizado é preciso entender o que a vida está nos mostrando Silvia se manifestou Clara tem razão Augusto não devemos nos amedrontar diante das situações que se apresentam em nosso caminho pois elas sempre trazem um significado maior então isso é um castigo Deus não castiga ninguém respondeu Clara é a vida que apenas responde aos nossos atos a misericórdia divina sempre se faz presente na dor mas nossa cegueira espiritual nos impede de ver é preciso apenas perceber a luz de Deus em qualquer momento de nossa vida Augusto olhou carinhosamente para a mulher que amava e pensou obrigado Senhor por ter colocado em meu caminho alguém tão especial as horas as horas passavam lentamente enquanto todos aguardavam o término da cirurgia que já durava bastante tempo impaciente Augusto levantou-se vou perguntar se posso ver meu pai não o canse muito recomendou o médico ele ainda está sob o efeito de medicamentos com todo o cuidado Augusto aproximou-se de Pedro que mantinha os olhos fechados pai filho falou Pedro expressando a dor que sentia e abrindo os olhos estou aqui pai fique tranquilo o senhor ficará bem sua mãe como está sua mãe ela está sendo operada mas tudo está correndo bem fique tranquilo e descanse Pedro novamente fechou os olhos é melhor deixá-lo descansar de ser enfermeira mais tarde o senhor pode voltar ele estará melhor sem os efeitos dos medicamentos sem dizer nada Augusto se retirou levando em seu coração a apreensão de ver seu pai querido naquela situação como ele está perguntou Silvia ainda sob efeitos dos remédios mas está bem mais tarde poderemos vê-lo tudo vai dar certo Augusto vamos confiar em nosso pai obrigado dona Silvia respondeu Augusto abraçando a sogra no fim da tarde o médico os procurou para dar a notícia de que a cirurgia terminar e que foi um sucesso ela está passando bem e vai se recuperar tímido Augusto fez a pergunta que temia ela perdeu a perna lamento dizer mas foi necessário estava dilacerada e o risco de gangrina era iminente mas ficará boa o importante foi salvar sua vida sem suportar a revelação Augusto chorou o importante meu rapaz é preservar a vida e foi o que fizemos sei disso e lhes agradeço mas a princípio é muito triste saber disso quando vamos poder vê-la correndo tudo bem se não houver nenhuma alteração no quadro daqui a 3 ou 4 dias ela virá para o quarto e poderão ficar ao seu lado obrigado doutor Augusto o melhor a fazer é irmos para casa você precisa relaxar dessa tensão amanhã poderá voltar e ficar com seu pai mamãe tem razão meu bem vamos agora não podemos fazer nada depois sim eles precisarão de nossa companhia Augusto dirigia seu carro pensando que Jeanette não iria suportar aquela situação tinha certeza Clara amanhã quero que meu pai explique como tudo isso aconteceu ele estava dirigindo é um motorista experiente como foi perder o controle do veículo dessa maneira a ponto de se envolver em um acidente desse porte realmente ele poderá esclarecer tenha paciência Augusto amanhã tudo poderá ser esclarecido ao chegarem a casa os bracinhos de Marcos envolvendo o pescoço de Augusto trouxe novamente o sorriso aos seus lábios exaustos eles se recolheram cedo na expectativa do dia seguinte vendo-se sozinha Silvia confidenciou a Vilma sabe minha amiga penso como Augusto Jeanette não vai suportar essa nova situação tudo o que mais desprezou foi justamente acontecer com ela se bem a conheço tenho pena do senhor Pedro sua vida vai virar um inferno penso assim também dona Silvia a vida respondeu cruelmente a inconsequência de dona Jeanette como diziam os antigos ironia do destino no dia seguinte logo cedo Augusto chegou sozinho ao hospital procurou por notícias da mãe e foi direto para o quarto de Pedro encontrou mais disposto embora tivesse a tristeza estampada em seu rosto contraído pela dor passou bem a noite pai mais ou menos melhor do que eu esperava pai não posso deixar de perguntar como aconteceu esse acidente tão grande o senhor está em condições de explicar primeiro quero saber como está Jeanette estive com o médico agora e ele me disse que ela passou bem a noite que seu estado é estável mas precisa aguardar mais de dois ou três dias se continuar assim e se Deus quiser ela será transferida para o quarto mas por favor conte-me em detalhes o que na verdade aconteceu que causou o acidente Pedro com a voz entrecortada pela emoção narrou ao Augusto o que acontecera Jeanette e eu estávamos discutindo sobre a maneira com a qual ela trata as pessoas sua intolerância seu extremo orgulho enfim ela não gostou do que eu disse e em um ataque de ira agarrou o volante dizendo para eu parar o carro porque não suportava mais estar comigo tentando acalmá-la tirei suas mãos e ela impulsivamente deu-me um tapa no rosto o que me fez perder o controle do veículo quando estávamos em uma curva fechada o carro capotou várias vezes e caiu de uma altura considerável só parando ao bater em uma árvore fui jogado para fora e Jeanette ficou presa as ferragens retorcidas tentei levantar-me para ajudá-la mas não consegui perdi os sentidos e só acordei aqui no hospital graças a Deus ela está bem Augusto ouvindo as explicações de seu pai lembrou-se do que Clara lhe disse a vida apenas responde aos nossos atos percebeu que mais uma vez sua mãe agira de forma inconsequente e impulsiva e provocar o acidente que ele roubar a perna como vou dizer a ele que minha mãe perdeu uma perna e que foi mais grave do que ele pensa diante do silêncio de Augusto Pedro voltou a dizer Augusto sinto que você está mais preocupado do que quer transparecer diga-me a verdade como está sua mãe pai ela está bem mas sofreu uma consequência grave como assim o que aconteceu infelizmente minha mãe teve sua perna esmagada dilacerada e em vista disso os médicos foram obrigados a cortá-la Pedro sentiu se desfalecer você está me dizendo que Janete perdeu uma perna é isso? felizmente sim pai não propriamente a perna mas do joelho para baixo meu Deus o que vai ser de sua vida agora? não sei pai para ser sincero tenho medo de pensar no momento em que ela souber filho não foi minha culpa sua mãe provocou o acidente com a sua raiva não tive como evitar eu sei conheço a impulsividade de minha mãe e sua intolerância quando alguém a contraria sei que não mede as consequências de seus atos quando os médicos vão contar para ela não sei penso que quando ela estiver melhor e perceber que não sente mais a perna gostaria de estar presente nesse momento para dar a ela o suporte emocional que com certeza vai precisar eu também quero estar ao lado dela vamos ajudá-la a vencer essa batalha penosa e aceitar o que a vida lhe impôs tanto Augusto quanto Pedro sabiam que teriam pela frente momentos de angústia inconformação desespero e revolta pois Janete dificilmente ou jamais aceitaria sua condição de deficiente sua arrogância fora derrubada colocando-a em um patamar que ela julgava erroneamente ser inferior nunca aceitar as pessoas que não possuíam segundo seu conceito a beleza física enganava-se sempre em seu julgamento do que seria uma pessoa de bem não possuía piedade pelos menos favorecidos nunca aceitara que o verdadeiro homem de bem é aquele que vive em acordo com a lei de justiça amor e caridade em sua plenitude viver em seu próprio mundo de fantasia e de beleza efêmera em seu egoísmo sempre calculava os lucros e as perdas de toda ação generosa buscando a realização de seus desejos a dor é um jeito de o universo chamar nossa atenção quando você olha para o abismo o abismo olha para você Janete olhou insistentemente para o abismo do preconceito do orgulho da vaidade e do julgamento da futilidade de uma existência sem caridade sem amor ao próximo e principalmente sem Deus no coração nessa inconsequência atraiu para si os efeitos da leviandade com a qual preencheu sua existência na realidade somos o que pensamos e sentimos vivemos em harmonia com a lei de causa e efeito e ninguém pode fugir dos efeitos de sua imprudência capítulo 25 tudo tem uma finalidade finalmente chegar o momento tão esperado por todos e temido Janete começara a perceber que sente algo estranho em seu corpo e questionou o médico doutor tenho a sensação de que não domino minha perna esquerda parece-me estranho o que está acontecendo isso é normal Pedro Augusto e Clara aguardavam com ansiedade a revelação do médico calma mãe disse Augusto o doutor vai lhe explicar o que está acontecendo e como a senhora é uma pessoa esclarecida tenho certeza de que vai aceitar com dignidade a realidade o que você está querendo dizer Augusto olhou para o médico e perguntou nervosa por favor fale de uma vez o que está acontecendo comigo com todo cuidado e paciência o médico explicou a Janete a razão do procedimento feito é isso dona Janete não havia alternativa o que mais importava era preservar sua vida sem deixar que ele terminasse Janete gritou descontrolada e retiraram do meu corpo um membro importante que somente eu poderia autorizar brincaram com a minha vida não pensaram em como eu me sentiria me tornando uma deficiente o médico interrompeu-a afirmou dona Janete a senhora estava desacordada chegou em uma condição de muita preocupação não havia a menor possibilidade de agirmos diferente foi o melhor para a senhora pode acreditar nisso e agradecer por ter sobrevivido quem autorizou essa barbaridade adiantando-se Augusto respondeu fui eu mãe fui a única maneira de salvar sua vida tinha de ser você Augusto no mínimo foi sua mulher quem o induziu a tomar essa atitude olhou para Clara e perguntou está feliz agora? deve estar pois me tornei igual sua irmã encontrou um jeito de me rebaixar a condição de Nancy porque sabe que nunca aceitei aquela figura disforme Pedro não aguentando tanta insensatez interferiu energicamente pare com isso Janete você está culpando as pessoas erradas a única culpada desse acidente foi você com sua insanidade seu descontrole sua arrogância de sempre de se achar melhor e superior as pessoas ninguém tem culpa a não ser você mesma que provocou o acidente porque não agradece a Deus por ter preservado sua vida e por eu não ter morrido se era para ficar sem perna seria melhor que tivesse morrido e você também o silêncio se fez ninguém acreditava no que Janete acabara de dizer todos ficaram perplexos com tamanho desequilíbrio olharam para Pedro e perceberam as lágrimas que nublaram seu rosto Augusto aproximando-se dele disse com carinho pai não tem importância ela não sabe o que diz com tristeza Pedro respondeu para mim chega Augusto cheguei ao fim da linha voltou-se e saiu do quarto deixando Augusto e Clara surpresos o doutor percebendo a inutilidade de sua presença naquele momento saiu sem antes deixar a recomendação para que Augusto procurasse um profissional para cuidar emocionalmente de Janete ela vai precisar de alguém para lhe dar o suporte de que precisa para enfrentar sua nova condição infelizmente doutor sei o quanto será difícil para minha mãe compreender que sua vida mudou mas aceito sua sugestão o senhor poderia indicar alguém aqui no hospital temos a doutora Isabel que é uma excelente profissional vou procurá-la agora mesmo disse Augusto faça isso dona Janete vai precisar de muita ajuda Clara nitidamente perguntou dona Janete a senhora precisa de alguma coisa estou aqui para ajudá-la irritada Janete respondeu preciso de minha perna você pode me dar se não pode me favoreça com a sua ausência com os olhos marejados Clara se afastou é melhor eu irei embora Augusto sua mãe nunca vai me aceitar imaginei que ela havia mudado que estava feliz com nossa união mas percebi que tudo não passou de uma grande mentira uma encenação desculpe meu amor mas não sei o que dizer falou Augusto não lhe tiro a razão mas quero que compreenda que não posso abandoná-la nesse momento eu não quero que faça isso apenas não vou impor a ela minha presença talvez fosse melhor você trazer Sabina para fazer-lhe companhia aqui no hospital você tem razão bem pensado não vou poder ficar aqui em tempo integral preciso trabalhar e meu pai pelo que senti não pretende voltar aliás receio que desta vez será definitivo desculpe Augusto mas penso que ele tem razão sua mãe sempre o ofendeu demais nunca valorizou o marido que tem é natural que um dia a paciência dele acabasse acho que chegou a hora de minha mãe aprender a viver por conta própria e da maneira mais difícil uma semana se passou Sabina ficava com Janete durante todo o dia revezando-se com uma enfermeira contratada para substituí-la à noite no dia anterior ao recebimento da auto hospitalar a doutora Isabel foi conversar com Janete com toda a sua experiência não imaginar o quanto seria difícil seu contato com a nova paciente encontrou Janete irritada nervosa e como sempre exigindo o máximo das pessoas e se colocando no centro das atenções a senhora demorou disse assim que Isabel entrou não devia ter vindo logo pela manhã senhora tenho outros pacientes e cumpro o horário de cada um deles tudo bem vamos então ao que realmente interessa primeiramente quero me apresentar chamo-me Isabel sou psicóloga e quero conversar um pouco com você posso chamá-la assim? claro sobre o que vamos conversar não vá me dizer que tudo isso que aconteceu comigo é normal porque não é nem que eu devo aceitar a vontade de Deus porque não vou aceitar que tudo um dia vai passar porque sei que não vai enfim não sei o que podemos conversar nem o que a senhora está fazendo aqui pois não tenho a menor intenção de utilizar seus serviços mesmo porque o que necessito a senhora não tem como me dar portanto gostaria que se retirasse não sem antes lhe dizer que precisamos trabalhar os problemas de convivência com bom modo na janete essa é uma das maneiras de se viabilizar a própria vida sua situação atual não poderá ser revertida não da maneira como deseja mas para cada pensamento negativo Deus tem uma resposta positiva existem alternativas mas se a senhora não se interessa em saber quais são tema e ficar na defensiva exclui todas as pessoas que lhe querem bem acabará na solidão amargando o desespero que vai consumi-la net sentiu em seu peito a força das palavras de Isabel que percebeu em seu silêncio um forte grito de socorro gentilmente segurou suas mãos entre as suas e continuou deixe-me ajudá-la tendo elementos para fazer isso entenda que a sua vida não acabou apenas se modificou saiba que todas as situações da nossa existência possuem beleza porque o aprendizado se faz presente em todas elas é preciso apenas entender o significado do que a vida está nos ensinando lutar contra a revolta o desespero a melancolia que nos afasta do objetivo que é nossa melhora como seres humanos timidamente Janete falou não vejo mais futuro para mim então vejo presente porque é o presente que nos proporciona a oportunidade de crescimento porque é o verdadeiro presente que todos os dias recebemos de Deus a vida é sempre bela dona Janete a nós só nos resta reviver Isabel conseguiu tocar fortemente o coração de Janete que apertando suas mãos pediu por favor ajude-me como vida Isabel abraçou aquela mulher fragilizada perdida em seus conceitos enganosos que não sabia o que fazer com a consequência de seus próprios impulsos sua intolerância e a constante arrogância diante do seu semblante vou ajudá-la sim agora sei que vai conquistar novamente o gosto pela vida e o amor pelas pessoas entregue os seus medos e suas incertezas nas mãos de Deus pois ele muito mais que nós sabe do que necessitamos para crescer e melhorar sempre aprender a viver melhor é uma tarefa intransferível que só nós podemos realizar estaremos ao seu lado para auxiliá-la em seus momentos de busca mas a caminhada é sua terá vitórias e também derrotas mas este é o caminho que vai importar na verdade a sua força de vontade o desejo real de se transformar sabendo que permanecer o tempo todo em silêncio prestando atenção nas palavras de Isabel pensou que palavras bonitas serviram para mim também que tenho o hábito de me queixar da vida devo estar como ela disse no lugar que Deus acha que devo estar com a chegada de Augusto Isabel se despediu deixando tudo acertado para o tratamento psicológico Augusto percebeu uma tênua alteração na maneira como sua mãe o recebeu a senhora está bem sim respondeu Janete delicadamente o que fez com que aumentasse ainda mais a surpresa do filho a senhora está bem mesmo mãe estou filho ansiosa para voltar para casa só não sei como fazer isso já que não sei andar com uma perna só mãe vai usar uma cadeira de rodas mas estou estranhando a maneira como está falando posso saber o que aconteceu para ver essa mudança de comportamento não aconteceu nada apenas cansei de lutar contra o que não vou poder mudar só isso Sabina fazendo um sinal para Augusto levou até a porta e colocou a par de toda a conversa que Janete havia tido com Isabel meu Deus estou pasmo ela conseguiu em uma hora o que não conseguimos durante toda uma vida ela apenas disse as palavras certas no momento certo tocou o coração de dona Janete por meio do amor e não do julgamento isso serviu para mim também mas ela disse que é preciso respeitar o tempo de dona Janete e que nada acontece em um piscar de olhos é Sabina lembro-me de que Clara sempre diz que para cada propósito existe um tempo certo para acontecer e esse tempo varia de pessoa para pessoa o tempo de minha mãe já começou e não sei quanto vai durar nem se vai chegar ao fim esperado mas já é um começo é verdade concordou Sabina agora falou Augusto preciso conversar com meu pai apelar para sua compreensão não faz sentido nessa altura da vida os dois se separarem ele estava procurando um lugar para morar Augusto diz que queria sair de casa antes que dona Janete voltasse vou fazer isso agora amanhã ela vai receber alta faça isso saindo do hospital Augusto ligou para sua casa e pediu a Clara que fosse ao seu encontro assustei-me com seu telefonema Augusto aconteceu alguma coisa com dona Janete não ela está muito bem aliás nem vai acreditar em sua mudança depois de ter conversado com a doutora Isabel não sei se é verdadeiro ou não mas quero acreditar que é então qual a razão de me chamar quero que vá comigo ao encontro de meu pai precisamos conversar com ele Clara fazê-lo desistir de se mudar de casa pois isso não faz sentido minha mãe vai precisar muito dele e penso que deveria dar a ela outra chance você tem razão senhor Pedro está agindo movido pela mágoa que sabemos nunca foi boa conselheira vamos Augusto e Clara seguiram rumo a casa dos pais dele encontraram Pedro arrumando suas coisas pessoais demonstrava batimento porque ele próprio não conseguia entender a atitude da esposa que por arrogância e total falta de prudência destruia a vida deles sofria pela falta de amor de companheirismo de amizade que sentira nas palavras duras de Janete tinha consciência de que durante todos aqueles anos ele também agira de formas muito imprudentes deixara levar-se em diversas ocasiões pelos conceitos de sua esposa mas havia se modificado fazer algum tempo passar a entender a vida sobre outro prisma mais digno mais fraterno enfim porque Janete não conseguia se modificar porque não dera nenhuma importância ao relacionamento dos dois nunca vou entender exclamou em voz alta sem perceber a chegada de Augusto e Clara o que o senhor nunca vai entender pai olhar surpreso e deparou com Augusto e Clara que bom vê-los o que os traz aqui pai precisamos conversar temos muito o que dizer um ao outro portanto vamos nos sentar e conversar com calma pode ser pode filho concordou Pedro achando que seria alguma coisa envolvendo o casal vocês estão precisando de alguma coisa que eu posso ajudar não nós precisamos apenas que o senhor nos ouça apenas isso estou ouvindo pode dizer com muita calma Augusto expôs os últimos acontecimentos que tanto abalaram a vida deles tudo isso causou uma reviravolta em todos nós pai principalmente em minha mãe por essa razão quero lhe pedir que reconsidere sua decisão de abandonar esta casa apelo por seu senso de generosidade sei que ela errou mas quem de nós nunca agiu com inconsequência precisamos entender sua angústia ao constatar a perda de um membro importante de seu corpo pois isso não deixa de causar muito sofrimento e nem todos possuem estrutura para aceitar no primeiro momento mas isso não lhe dá o direito de me acusar desejar que eu tivesse morrido você tem consciência da gravidade do que ela disse ao gusto tenho sim pai e lamento porque sei que você não merece mas sei também o quanto é generoso e é por essa razão que lhe peço que reconsidere estou muito magoado vocês não imaginam o quanto imaginamos sim senhor Pedro disse Clara sabemos o quanto dona Janete é uma pessoa difícil de conviver mas acreditamos que a vida se encarregou de mostrar a importância das pessoas em nossa vida se não dermos a ela o direito de se melhorar como ser humano se tirarmos a chance de ir aos poucos percebendo o quanto as pessoas são importantes como é bom tê-las ao nosso lado em todas as horas situações estaremos agindo da mesma forma ou seja inflexíveis e com muita severidade desse modo não podemos julgar pois seremos iguais as palavras de Clara calaram fundo no coração de Pedro não sei como tirar essa mágoa do meu coração afirmou visivelmente tocado senhor Pedro continuou Clara não são as pessoas que nos magoam somos nós que damos muita importância ao que elas dizem aquele que mais sofreu nas mãos imprudentes e cruéis dos homens os perdoou portanto quem somos nós para determinar castigo julgar o externo sem saber nada do que vai no íntimo da alma sei que Dona Janete se enganou muito isso é fato eu mesma muitas vezes enfrentei sua ira e rebati do mesmo jeito mas impedi-la de se reerguer de procurar seu equilíbrio de tentar aceitar a vida como ela se mostra é agir com a mesma imprudência e isso não é bom nem para nós nem para ninguém Augusto e Pedro ficaram impressionados com as palavras de Clara que continuou senhor Pedro é preciso considerar que nessa prova de Dona Janete de alguma forma as pessoas que estão ao seu lado também estão envolvidas ou seja cada um precisa aprender a exercitar virtudes que podem estar adormecidas como paciência compreensão generosidade enfim sempre aprendemos com o sofrimento devemos ter olhos para ver ouvidos para ouvir mãos para acariciar e coração para sentir os desejos e as angústias do semelhante auxiliando em suas buscas sem interferir em seu livre-arbítrio isso quer dizer não carregar a cruz de ninguém porque ela é importante para a redenção de cada um mas estar ao lado dando-lhe força e coragem para vencer Augusto abraçou a esposa dizendo sabia que podia contar com você como sempre Pedro emocionado também se manifestou obrigado minha filha vou seguir seus conselhos em vez de fugir vou enfrentar a tempestade ou a bonança que está por vir faça isso pai e pode contar conosco sempre que precisar estaremos presentes em qualquer situação obrigado filho na manhã seguinte Janete retornou a sua casa ao entrar na sala em sua cadeira de rodas não conseguiu segurar as lágrimas obrigado Pedro por não ter me deixado Deus está nos dando a oportunidade de recomeçar Janete não vamos desprezar essa benção voltou-se para a Clara que os acompanhava e disse desculpe Clara por todas as vezes que a ofendi o acidente matou minha perna e com ela minha arrogância e altivez se me permitir quero ser para você não apenas sogra mas amiga isso se você me aceitar diante do silêncio de Clara voltou a dizer estou sendo sincera desta vez estou sendo sincera acredito na senhora dona Janete e também quero ser sua amiga é a mãe e a avó do meu filho portanto devemos nos unir para a felicidade de todos inclusive a nossa obrigada respondeu Janete aparentando cansaço é melhor a senhora se acomodar e descansar um pouco a cirurgia está muito recente tem razão preciso descansar assim que Janete foi levada ao quarto Pedro voltou-se para Augusto e Clara obrigado por terem me mostrado o caminho impediram-me de cometer um ato do qual eu poderia me arrepender mais tarde é bem verdade quando se diz que o ofensor sofre muito mais do que o ofendido Janete deve estar sofrendo não só pela parte física mas também pela dor moral de tanta insensatez é isso pai vamos recomeçar o convívio de uma maneira mais equilibrada e sensata a caminhada bem sei não será fácil mas a nossa fé deve ser maior do que a dificuldade Augusto estou orgulhosa de você meu bem exclamou Clara não sei porque o espanto quem convive com você só tem a aprender os dois se abraçaram com o coração tranquilo e a certeza de um futuro promissor queremos tanto receber de presente oportunidades para o nosso progresso na vida e não nos lembramos dos caminhos que deixamos de percorrer talvez por preguiça ou por julgar não valer a pena é preciso sempre reavaliar nossos conceitos de justiça e solidariedade para que nossos passos na terra sejam de equilíbrio e paz pois nada se consegue de útil para o progresso espiritual se não for por meio do amor da generosidade e do bem exercitado Pedro e Janete iniciavam uma nova proposta de vida tinham muito o que aprender mas a vontade firme e consciente os levaria para a frente em direção à luz da própria redenção os acontecimentos marcantes de nossa existência terrena não aparecem por acaso o motivo maior justo e com a finalidade de nos direcionar para o caminho seguro está inserido que motivo é esse? muitas vezes nos perguntamos mas nem sempre temos as respostas porque o senhor delas é aquele que nos criou e que sabe exatamente do que precisamos para seguirmos em direção ao progresso espiritual pois ele nos conhece como na verdade somos sem máscaras quem sabe hoje não é o momento oportuno para reavaliar conceitos e posturas diante da vida e diante de Deus e diante de Deus Obrigado.